Um, dois, três, um... A Tua presença faz a diferença em mim A Tua presença me faz mais feliz O Teu amor me traz paz, é o que eu sempre quis A Tua presença transforma o Teu ser Descanso e prazer em mim A Tua presença, a Tua presença me faz mais feliz O Teu amor me traz paz, é o que eu sempre quis A Tua presença transforma o Teu ser Descanso e prazer em mim A Tua presença Descanso e prazer em mim Mas que enxerguem o Teu brilho em mim Eu sei a diferença Descanso e prazer em mim A Tua presença me faz mais feliz O Teu amor me traz mais feliz O Teu amor me traz paz, é o que eu sempre quis A Tua presença transforma o Teu ser Descanso e prazer em mim A Tua presença, a Tua presença A Tua presença me faz mais feliz O Teu amor me traz paz, é o que eu sempre quis A Tua presença transforma o Teu ser Descanso e prazer em mim